Olá minhas meninas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar os recebidos lá da Hair Brasil dessa edição de 2018. Mais uma vez, estava lá para conferir todos os lançamentos das marcas. Então, se mais demora para o vídeo não ficar longo, vamos lá aos recebidos. A primeira é essa aqui, essa marca Retro. Eu não conhecia, fiquei conhecendo lá na feira. Se não me engano, ela também é da Phelps. A Phelps já é mais conhecida aqui no canal. E ela tem toda uma leitura, um visual mais tímido, mais colorido, mais divertido. E ela está com um cronograma capilar. Então, a nutrição, eles estão voltados mais para uma linha de coco, a hidratação para uma linha mais de leite e a reconstrução com a babosa. E olha só que legal. Aqui, ó, lembra várias marcas de alimentos, né? Tipo, essa aqui lembra aquela sococo lá, acho que se fala assim. Essa aqui lembra leite moço. Temos um biotônico capilar aqui, que é das antigas, aí já tomou um biotônico. E ela está com uma outra proposta bem legal, que é uma hidratação super rápida, relâmpada que chega. Ela vem assim. É bem líquida, então é só você esprear no seu cabelo. E é uma hidratação relâmpada, então ela fica bem menos tempo e é mais power, que é tudo que a gente quer, né? É rapidinho. E é aquela hidratação que deixa o cabelo mara. Eu ainda não testei e esse é um dos produtos que eu estou louquinha para testar. Esmalte 5, o atendimento super bom. Nós, blogueiras, somos atendidas super bem por essa marca. E sempre tenho aqueles esmaltes pequenininhos, que eu acho que são muito bons, porque os meus esmaltes, geralmente, eles vencem e eu nem termino de usar. Então esses pequenininhos aqui de 5ml são muito bons por isso. E mais uma coleção com o nome da família da Lu. Cada mulher da família dela escolheu uma cor e levou o nome. Então eu peguei a Zuleika e a Maria Lúcia, que são essas cores aqui, ó. Um rosinha e um marronzinho. O nome dessa nova coleção é Cafuné. Catarine Hill, que também é um dos atendimentos melhores, assim, da feira. Além de ter muito conteúdo, elas nos atendem super bem. A Catarine Hill renovou as sombras dela, sabe? Porque eu me apaixonei pela Catarine Hill por causa daquela paleta de sombras que vinha numa caixinha de CD, né? Quem das antigas acha que conhece e deve ter também. E agora a Catarine fez com que você possa montar a sua própria paleta. Então isso eu acho bem legal. Acho que toda marca deveria ter esses estojinhos que vocês mesmo podem montar. Então a sombra vem assim em refil. O nome dessa sombra aqui é Charming, que é a que eu estou usando hoje. Uma das versões da paleta é essa daqui, que é de 4. Esse é um pack de 4, ó. Tá vendo? Se eu não me engano, tem de 2, de 4 e de 8. Essa daqui eu acho que custa 11 reais e a sombra 16. Então dá pra você montar uma paleta aí com uma qualidade muito boa, com um preço muito bom. Próxima marca é a Venka. A Venka eu conheci, se não me engano, pela Ikizaki. E é a única máscara preta que vai remover os seus cravos. Gente, eu já testei várias marcas. Já testei, é, receitei a caseira. Mas só essa funcionou. Ela realmente tira os cravos e limpa a sua pele. E quando eu tô com espinha, ela até dá uma secadinha. Tipo, meu... Vai só nessa marca. Se você não conhece, vem em perfumaria, vem em sachezinhos. E sim, testa essa que você vai ver. Se você realmente vai ver que funciona, sim, uma máscara de tirar cravos. Que é essa daqui. Máscara preta de limpeza facial. Essa realmente vai funcionar. E a Venka tem outros tipos de máscara também. Essa máscara de porcelana, que é pra clarear e tirar manchinhas. Essa eu nunca testei. Essa daqui, que é máscara de ouro. Essa eu já testei e hidrata bastante a pele. Essa daqui é tipo um lifting, ó. Pra você usar, é daquela rejuvenescida. Temos um sabonete e uma máscara para acne. E essa aqui é pro cabelo, que é pós-sol. Sabe, você pós-piscina, você usou. Foi na piscina, foi no sol. Pra provar que realmente eu gosto dessa máscara, eles estavam vendendo essa bisnaga aqui. Que eu ainda não tinha visto pra vender na perfumaria que eu compro. E eu comprei essa bisnagona aqui. Que vai durar, acho que, bastante, né? Então, eu já vou fazer logo. Eu não sei falar o nome direitinho, mas eu acho que é Icas. Icas? Não sei. Uma reconstrução instantânea blindagem dos fios em 3 minutos. Em 3 minutos, ó. Então, aqui... Nunca usei nada dessa marca. O cheiro é bem bom. E reconstrução, o cabelo sempre ama, né? Ante-emborrachamento. Esse daqui deve ser muito bom, hein? Mas pra quem faz tintura e tal, eu vou testar esse produto aqui também. Falo pra vocês no blog, no Instagram, em todos os lugares. E se você não me segue lá no Instagram, as pessoas que me seguem já viram esse recebido por lá. Porque eu fiz a primeira mão por lá. Então, pra você não perder mais nada e ver algumas desenhas, algumas opiniões minhas sobre todos os produtos que estão aqui, me siga lá no Instagram. Class Vogue. Gente, Class Vogue é a rasa, sabe? O meu primeiro pincel de espumar foi da Class Vogue. Mas ela tá com uma esponja aqui bem diferente de tudo que eu já vi na vida. Ela vem nessa caixinha, assim, chama Splash Brush Studio. E ela é uma esponjinha, tipo, bem diferente. É uma esponjinha Kabuki. E olha só, tem o cabuquinho aqui, né? Que é onde segura. Mas olha isso aqui, olha só como essa esponja é. Gente, muito diferente, né? Ele disse que é pra passar base ou alguma coisa líquida. Então, você molha ela e vai passando assim, ó. Como se fosse um pincel mesmo, né? E eu, tipo, achei super diferente. Olha isso, ela é bem macia. Achei muito diferente, gente. Muito, muito diferente. Eu quero muito testar isso aqui pra ver se funciona mesmo. Que efeito que dá. E eles também deram um novo limpador de pincéis dele. Essa daqui é uma versão mini, né? Acho que a versão que vende é bem maior. Não sei se vende essa. Mas eu gosto dessa marca. Só dela lançar, eu já dou muito credibilidade, assim, pra ela. Então, acho que eu vou gostar. Próxima marca é do Nat. Eu não testei nada dessa marca ainda. Não conhecia. Eu conheci lá na feira. E eu recebi dois produtinhos dela. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Essa máscara aqui, que é um potão de máscara, que chama The Premium Color Eon Evolution. Se é assim que se pronuncia. Então, é uma máscara com complexo tri... 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 Minimizador de danos, tá? É esse nome aí. Tá certo? Olha esse aqui. Vamos abrir pra ver o cheirinho. Olha que chique, gente. Tem até uma tampinha a mais aqui. Nossa. Eu abri o cheiro e já veio. É muito gostosa. Parece ser consistente. Se não for, eu já teria perdido a marca. Gostosa, hein? Gostei. Gostei da embalagem. Deixei cair aqui, pra variar. E eu ganhei uma picotica, que é a Solucion. Máscara Nutrição Profunda Palmeiras Cati... Ah, essa marinha aqui tem um dos nomes difíceis, sabe? E ainda tô sem óculos. Polímeros Catiônicos. É isso aí, sabe? Tipo... É isso aí. Catiônicos mesmo. Vamos ver. Hum, eu acho que essa máscara é aquele efeito teia. O cheiro também é bom. Porque só de abrir, já puxou, sabe? Ficou puxando aquela máscara efeito teia. Gostei, hein? Gostei. Mas uma marca que eu conheci lá na feira é a Candy Cosméticos. É uma marca que eu também tem um visual muito bonitinho, assim. Muito chininho, muito colorido, muito chamativo. E o produto que eu ganhei, esse aqui, amei, que tem pump. E isso já é um diferencial pra mim enorme num produto. E é um condicionador hidratação através de óleo de coco vegetal, queratina, para repor e tratar os fios. E eu lembro que eu cheirei isso aqui e o cheiro era muito bom. Vamos ver de novo. Sim! O cheiro é muito bom, tem cheiro de bala. Nossa, é muito gostoso. Não tem cheiro de coco. É um cheiro de bala bem docinha, mas não tem cheiro de coco. Eu passei no estande da Miss Larry, 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 sei lá, não sei o que pronunciar. É uma marca nova que tem seis meses no mercado. E ela tá bombando lá na 25. Eu conheci pelo boca a boca das meninas, sabe? E todos os produtos que me apresentaram lá, eu fiquei assim, ó. Assim, brulha tudo aí que eu quero dizer. Mas eu ganhei um iluminador, que é esse que eu tô usando. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, não sei, não sei. Mas ele é o iluminador na cor 2. Ele é um iluminador mais puxado por marrom dourado, sabe? Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tem outras três cores desse aqui. E tem a versão do iluminador, aquele meio jelly, sabe? Da Farsali, aquele jelly que a Maria usa e passa assim, todo mundo fica morrendo com aquilo. Tem essa versão. Três cores também. E lá eles também me falaram que eles não priorizaram muito na embalagem. E sim no produto, pra poder ser um produto bom e barato. Então é isso bem legal, porque a gente gosta de produto barra e baratinho, né? Eu também fiz stories da lojinha deles lá. Se você não me seguiu... Não viu. Santa Clara também nos atendendo super mega bem. E nos deram essa escovinha aqui de cerdas bem molinhas pro cabelo. E eu pensei até que era o mouse. Gente, isso aqui não lembra o mouse. Sério. Deixa eu ver se o meu mouse chega aqui. Cara, vocês estão vendo o meu mouse aí? Não sei se dá pra ver. Olha lá, clicou. Mas é muito mouse. Na Phelps, eles estão lançando uma linha pra homens. Então, homens, essa é de vocês agora, entendeu? Barba, cabelo. Tá com tudo aí. E a Phelps também lançou pra vocês. E lá eu ganhei esse SOS List Express. Mas fui do Térmico Protetor. Amei a embalagem. Já me ganhou na embalagem. E por último, eu fui na Miss Friend. Eu não sei se é assim que se fala. Mas é uma loja que é também da 25 de março. Que vocês encontram lá. São produtinhos da China. Então eu ganhei um pincel de base. Aqueles língua de gato. Um pincel para boca. E um pincel de sombras. Pincéis nunca são demais. Ganhei uma lixinha. Bem bonitinha. Ganhei uma esponjinha de pó. Olha só. E ganhei essas esponjinhas. E aqui tem... Do outro lado tem... Pincéis. Bom, gente. Esses foram recebidos da Hair Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Dá um curtir no vídeo, hein? Por favor. Se inscreva no canal aqui se você não é inscrito. E me siga lá no Instagram. Porque lá eu coloco conteúdos mais rápidos. Mas em primeira mão. E para vocês. Especialmente para vocês no Instagram. Certo? Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.